Se eu me sinto down Sumindo no interior E eles tão em outra Relaxo a nuca e tento não pensar De tudo que eles dizem Pouco eu posso ouvir direito Aqui do meu porão Que é o lugar onde eu falo um monte Eu queria poder sempre ter A cabeça de um cachorro de painel de carro O mundo é bem maior Sempre que se vai dormir E quando nós pudéssemos pegar outro Cansei de um só que eu fiz E se um vício à toa mais Nos ganha e compra um pouco mais de paz And there's equal love and faggot Copsies e bom ou ruim Eu já nem sei mais Eu queria poder sempre ter A cabeça de um cachorro de painel de carro A cabeça de um cachorro de painel de carro From outside of the town You can't see Well, there is paid borders Screen readers And there you're fucking over all your fun There is something nice that they wanna do But there is something You become the source of your lagoon E eu já não quero achar ruim Quero perder um pouco de foco No meu escuro o risco é teu Baby, I'm gonna bring you down We're rolling in uma venda Que é tudo tão normal Que é tudo tão normal Eu queria poder sempre ter A cabeça de um cachorro de painel de carro Eu queria poder sempre ter A cabeça de um cachorro de painel de carro Eu queria poder sempre ter A cabeça de um cachorro de painel de carro Eu queria poder sempre ter A cabeça de um cachorro de painel de carro Esse é o som do Ian Ramil Que tá mostrando o repertório do disco de estreia dele No radar dessa segunda-feira Cara, nesse disco tu tem alguma coisa Tem coisas pop, mas ao mesmo tempo Coisas inusitadas Tem ruídos também que fazem parte do som Não tem nada muito previsível Como, sei lá, estrofe, refrão e estrofe Eu queria saber de ti Tu acha que existe até um paralelo Tu já pensou nisso Que também a tua família O Victor Ramil O Clayton Claydia Lá no início dos anos 80 Fizeram uma espécie de desconstrução Naquela época Trouxeram o que seria A música urbana do Gaúcho Misturando o rock com o regionalismo Com a MPB Tu vê um paralelo Do teu trabalho de agora Com o que eles fizeram Lá no final dos anos 70 Inícios dos 80 Tu me pôs numa situação complicada Mas tu é a melhor pessoa Pra falar sobre isso também Não, acho que eu sou a pior pessoa Pra falar sobre isso Acho que é muito difícil Pra gente que tá fazendo Tá de dentro A gente não É aquilo que eu te falei A gente não tem Não tem muita noção Da significância Que aquilo vai ter Pra época Do que aquilo vai ter Pras pessoas da época Pras pessoas que vão olhar isso Depois Uns anos depois Assim como tu olha pra lá E vê que eles Influenciaram Toda uma coisa que aconteceu Porque também tinha outros artistas Bebeto Alves também Hoje também tem O Apanhador Só Como outras bandas também Que estão usando Sons inusitados Coisas que não são convencionais Daquele rock mais forte É, eu acho que tem Uma coisa que tá se usando No mundo bastante Assim, eu acho De experimentação De timbres De coisas, sabe De explorar O Felipe faz isso muito bem E Cara, não sei o que dizer Então vamos falar sobre o disco Cara, quem participou do disco Como é que foram as gravações O disco Foram Quem gravou o disco Os músicos que gravaram São todos argentinos Eu conheci eles No primeiro dia de gravação Então tem muito Porque a opção de gravar lá Pra gravar com o Matias Tchela Que foi o convite dele Pra eu ir pra lá gravar O Matias é um amigo já de De longa data Assim, a gente sempre Eu sempre mandava as músicas pra ele A gente se encontrava Mostrava as músicas Sempre teve Essa vontade de gravar junto E aí ele Na época de gravar o disco Eu pensei Ah, é agora Quero gravar o disco Tava com o repertório quente Pronto pra gravar Que a gente vinha tocando já Há bastante tempo junto E experimentando as músicas E aí o Matias me chamou E falou Eu falei pra ele Tá, eu quero gravar o disco Aí vamos Ele disse Ah, vem pra cá Vamos gravar aqui na Argentina Legal Aí eu Bato, não quer vir pra cá Porque o bando tá todo aqui Ele Não, não, aqui Porque aqui tem os estúdios Não sei o que Tem os músicos geniais Não sei o que Foi toda uma pressão Tá, aí fui Peguei Fiz uma mala Fui embora pra lá E aí cheguei lá E conheci os músicos todos No primeiro dia de estúdio E aí eu levei muito Do que a gente Como banda Trabalhou aqui Antes, né Nos shows prévios Dessa gravação Levei gravadinhas As coisas Com um monte de ideia Que eu já tinha Coisas que a gente tinha experimentado E eles vieram Com um monte de ideias lá Que o Matias Tava trabalhando com eles Nas músicas que eu tinha mandado Já guias e tal E o show acontece agora Quarta-feira Dia 28, né O show Com esse repertório Vai ter outros músicos Fora o pessoal Que tá aqui contigo Que vão te acompanhar Tem Além do Pedro Dom Que toca clarinete e piano O Guilherme Seron No baixo Martim Esteves Na bateria E o Felipe Zancanaro Na guitarra A gente tem ainda O Júlio Riso No trombone E o Jaime Freiberger No trompete E tá A gente fez agora O show de lançamento Em Pelotas Rio Grande E foi lindo Foi emocionante Assim Foi Foram duas noites Muito quentes Então é quarta-feira Às oito horas da noite Isso No Teatro São Pedro Então disco de estreia Do Ian Que também se chama Ian Isso E quem quiser baixar o disco Só entrar no IanRamil.com Aí o disco tá Pra download gratuito lá Dá pra comprar o CD O LP Tem pra vender Acho que na Cultura Na Bamboletos Vai ter lá no dia Pra vender também Além de camisetas Bottoms Que ficaram lindos Oito ou às nove horas Do show? É às nove da noite No Teatro São Pedro Nessa quarta-feira Legal Vamos curtir então Pra finalizar Os ingressos à venda Lá na bilheteria do teatro Ainda temos ingressos Cara, já quero agradecer Tua presença no Radar de hoje Boa sorte Obrigado Obrigado Aí na estreia do disco E desse projeto Que tu tá estreando E vamos assistir Pra finalizar O Radar de hoje O clipe da música Souvenir Que foi gravado Durante quatro meses O Ian gravou Com telefone celular Como é que foi? Fala rapidinho Que a gente tava meio estourado Eu tive lá Essa vontade de fazer isso Porque Souvenir É uma música muito pessoal Pensei em nada mais pessoal Do que eu filmar Com o meu próprio celular As pessoas que estão À minha volta E que eu amo E os lugares Que eu frequento Meu dia a dia E lugares também Que eu acabei viajando E filmando um monte de coisa Porto Alegre, Rio de Janeiro É, tem vários lugares ali Tem Chapadas Viadeiras A gente fez uma viagem De carro Eu e minha namorada A gente foi filmando Ela também filmou Bastante coisa E aí largamos tudo Na mão da Isabel Ramil Minha irmã E ela montou o clipe Então era isso então Então curte aí O vídeo de Souvenir Do Ian Ramin E a gente volta A se encontrar Amanhã seis e meia da tarde Pra curtir mais um programa Radar ao vivo Lembrando que esse programa É reprisado Às duas e meia da manhã Valeu? Até mais Tchau, tchau, tchau